Capacitação profissional, segurança na navegação, parceria com as comunidades. Olá, eu sou Suelen Mendes e esse é o Belo Monte Informa. Para promover a segurança durante a navegação no rio Xingu e a capacitação da população da área de influência da usina hidrelétrica Belo Monte, a Norte Energia ofertou o curso de aquaviários, em parceria com a Marinha do Brasil, por meio da Capitania dos Portos da Amazônia Oriental Belém. Durante o curso, ribeirinhos, pescadores e indígenas estudaram temas como segurança e responsabilidade sociais, construção de embarcações fluviais, navegação e manobra, além de conhecer o funcionamento de motor propulsor e sistemas auxiliares. Também foram disponibilizados serviços de renovação de habilitações e a regularização de embarcações. A ação integra o projeto de incentivo à pesca sustentável do Projeto Básico Ambiental da usina Belo Monte. Saiba mais sobre as ações da Norte Energia na região aqui. Até a próxima!